Bastidores da Arquibancada, se inscreva no canal que é a voz do torcedor do Botafogo. Torcedor Botafoguense, estamos aqui no centro de treinamento do Atlético Goianiense aqui em Goiânia. Gente, uma estrutura muito boa de um clube emergente no futebol nacional. São três campos. Vem comigo, vou mostrar aqui para vocês. Mas tudo é fruto de um resultado, de um trabalho. Quero agradecer aqui a diretoria do Atlético. Estamos aqui passando para você, seguidor dos bastidores da Arquibancada, a estrutura do Atlético Goianiense. São três campos. Invejável, o cuidado com o clube. Um clube que vem crescendo gradativamente no futebol nacional. Atual campeão goiano. Que demonstra a sua estrutura aqui em Aparecida de Goiânia, onde fica localizado o centro de treinamento do Atlético. Quero parabenizar o Atlético Goianiense pela estrutura e pelo trabalho realizado aqui na cidade de Goiânia. Pastor Botafoguense, estamos aqui hoje no centro de treinamento do Atlético Goianiense aqui em Goiânia. Vocês puderam conferir as imagens. Nesse momento aqui está tendo um trabalho de manutenção também na sede. E a gente ficou assim muito surpreendido com a estrutura, com a organização do clube. Parabéns ao Atlético Goianiense pela estrutura invejável que existe aqui nessa instituição. E queremos convocar você, torcedor do Botafogo. Domingo, estádio Antônio Ancioli. Atlético Goianiense Botafogo, 18h30. Esperamos por você. Um forte abraço a toda a torcida do Botafogo em todo o Brasil e no mundo. Um forte abraço a toda a torcida do Botafogo.